Vem, faz o movimento, morde seu talento, esse é o momento de você sentar Vai, joga na minha cara, sei que tu é safada, lanca de vodka Então senta com força, menina não para, esquece os problemas, sou a solução Vem, curte a vida, a noite é nossa, hoje o mundo gira bem na intenção Então para, e joga esse rapidão, esse é o Tiago Silva, o anstro do momento Então para, e joga esse rapidão, joga de copão na mão, faz o que sabe fazer E eu com ela, desce a bunda no grau, só pra ficar legal, sou jeito de sentar, ritmo agressivo É a bunda no grau, só pra ficar legal, bem na profissional, desacreditei Desce a bunda no grau, só pra ficar legal, sou jeito de sentar, ritmo agressivo É a bunda no grau, só pra ficar legal, bem na profissional, desacreditei Amigo, o Thiago Silva é gostoso E ele vai tá quebrando todo o meu baile hoje Como de costume, né? Mostre sua toalhinha, esse é o momento de você sentar Vai, joga na minha cara, sei que tá safado Louca de vodka, então senta com força Menina não para, esquece os problemas Passou a solução, vem curtir a vida A noite é nossa, hoje o mundo gira bem na intenção Então para, e joga esse robertão Joga de papão na mão Faz o que sabe fazer E eu como, ela desce Então para, e joga esse robertão Joga de papão na mão Faz o que sabe fazer E eu como, ela desce a bunda no grau Só pra ficar legal Hoje eu tô de sentar, ritmo agressivo Na bunda no grau, só pra ficar legal Vem na profissional, desacreditei Nesse é a bunda no grau, só pra ficar legal Hoje eu tô de sentar, ritmo agressivo Na bunda no grau, só pra ficar legal Vem na profissional, desacreditei Esse é o Tiago Silva